Terceira e última série, sétima prova, 50 metros fez com o masculino do menino 1. Raya 1, Pedro Henrique, Brantão, Tijuca, Raya Luiz, César Moraes, Tijuca. Raya 3, João Pedro, Vasco Rio, do americano, Dorton, Álvares Cabral. Raya 4, Luiz Felipe Alves, Silvio Nesse, Raya 5, Vitor Tigre, Flamengo. Raya 6, João Paulo, Silvio Nesse, Raya 7, João Paulo, Vitor Tigre, Tijuca, Raya 8, Caipa, Andrade, Tijuca. Pronto, aliás. Tijuca, 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 Tijuca. Última chamada, parabéns, Cristina, Mirella, Júnior, Pirando e Bruna. Temos em Santos a premiação da sexta prova, 50 metros e 15, termina o menino. Tijuca, 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 Tijuca. Tijuca, 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 T